Um dos tatuadores mais famosos de Manaus, o Marquito, teve a conta profissional no Instagram hackeada. Ele achou que estava falando com um amigo sobre a vida de um televisor. Só percebeu que caiu em um golpe quando enviou um código ao criminoso. Preciso de um código que vai chegar no teu SMS. Tu manda pra mim, que é só pra me mostrar pro cara lá na fábrica, aí eu, tá, tá bom. Aí, cara, quando foi copiar e colar, sabe, o caminho disso, eu comecei a pensar. Eu digo, não, isso aqui tá muito estranho, não é assim. Colei, quando eu colei, eu falei pra minha esposa, eu disse, Thais, a gente caiu num golpe, eu tenho certeza. Quando eu colei, pô, sumiu a minha conta. E quando o Marquito entrou no Instagram pessoal dele, mais uma surpresa. O hacker bloqueou todas as contas que tinham acesso direto com ele. Ele tinha quase 30 mil seguidores. Muita gente começou a mandar mensagem pra mim. Que eu comecei a espalhar isso no meu Instagram e nos grupos de WhatsApp. E comecei a espalhar o que tinha acontecido. E muita gente veio conversar comigo. E, pô, minha mulher passou por isso. Ah, a loja do meu amigo, o Instagram do consultório e tal. O delegado Reinaldo Figueira, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos, explica que esses casos têm acontecido de maneira recorrente. Explica ainda que os criminosos geralmente procuram cidadãos que possuam uma quantidade significativa de seguidores e que tenham um bom reconhecimento entre amigos e familiares, pois eles se utilizam da influência social da vítima para dar veracidade aos golpes. Então, é um artifício, digamos, ardiloso, né, que o golpista utiliza. As vítimas, geralmente, são pessoas que são envolvidas na imprensa, pessoas conhecidas, pessoas que têm, digamos assim, fé pública e têm, inclusive, muitos seguidores. Então, eles utilizam artifício para poder, digamos, hackear essa conta e, a partir desse momento, divulgar diversos produtos, né, enganando, assim, as pessoas que, de boa fé, querem adquirir produtos e acabam caindo, sendo vítima desses golpes. Cuidado nessa questão de clicar em links ou informações que a pessoa, ah, eu peço para você atualizar teu celular ou estou te mandando uma atualização do banco, tenham muito cuidado em relação a isso. Qualquer dúvida, procure a Delegacia de Crimes Cibernéticos ou até veja uma pessoa que tenha entendimento de informática para evitar cair nesses tipos de golpes. Normalmente, quando os criminosos começam a ter acesso ao perfil de uma pessoa, eles anunciam diversos produtos para venda como se fossem a própria vítima anunciando para os seus seguidores. Uma dica dos especialistas é que, antes de comprar, você converse diretamente com o proprietário da conta. Ele tem que ter a malícia de prestar atenção nos links que são enviados. Se você está comprando, adquirindo algum produto, ligue para a pessoa, faça chamada de vídeo, escute a voz da pessoa antes, se realmente aquela pessoa é sua conhecida ou não. Produtos muito abaixo do preço, mesmo que sejam usados, tem que ter uma certa desconfiança. E o especialista, que já recuperou mais de 120 contas hackeadas, também dá uma dica para quem tem perfil empresarial no Instagram. Você que tem empresa, utiliza o Instagram para divulgar seus produtos, nunca coloque o seu telefone, que é vinculado à conta de recuperação, à divulgação dos seus produtos. Porque o invasor pode obter acesso bem mais rápido, utilizando esses links maliciosos para poder capturar. Você tem que ter um telefone reserva, vinculado à recuperação, que não seja divulgada. Contas hackeadas na internet podem ser denunciadas. Na delegacia especializada em repressão a crimes cibernéticos, localizada nas dependências da Delegacia Geral no bairro Dom Pedro. As vítimas podem ainda registrar o boletim de ocorrência no endereço eletrônico que aparece na sua tela.